Todo amor parece no começo uma de rosas Mas é triste numa lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito o fogo soprapalha E destrói tudo depressa até demais Amar é como ter o sonho E despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos dos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando o grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Porque a saudade tem Mil amores Quando a dor se esconde No olhar está distante A lembrança deixa o coração fugir A procura pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando o grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chegar Te vencerá E quando menos se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inverno um paraíso E do sorriso e do sorriso uma solidão Quando o grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrela com estrela Com estrela solorida Sem espinhos dos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando o grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando o grande amor se faz O coração e os corpos são iguais Porque a saudade tem mil amores 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 Bora lá? Bora lá mais uma Mundo Especial Quando a noite chegar Tô pensando em você Quando o sol acordar Tô pensando em você Se o coração chorar Tô pensando em você Se o amor me encontrar Tô pensando em você Olha pra mim Tente entender Aja o que houver Cada hora